Super Vídeo Locadora Grande acervo de DVDs e Blu-rays Pedidos por telefone com inscrição Entregas em domicílio Todos os dias das 10h às 22h O melhor acervo do Rio Ipanema e Humaitá Pisconde de Pirajá 86 Telefones 2522-0153 2522-6893 2522-0153 2522-6893 Super Vídeo Locadora Aqui você é atendido por quem gosta e entende de cinema Super Vídeo Produtora Equipe altamente especializada Equipamentos de última geração Guarde suas lembranças para sempre Gravações de eventos, programas e reportagens Recuperação de áudio e fitas de vídeo Morfadas e danificadas com o tempo Qualidade profissional 2267-1634 2247-6017 Quinta-feira, meia-noite A gente está com você, gente carioca, invadindo a sua casa Com maior amor, fazendo um programa para você Fique com a gente, porque aqui tem cultura E Cida Moraes invade hoje, em grande estilo, claro Para você assistir o nosso programa, gente carioca Fernando Resch Prazer Cida Moraes invadindo hoje, Pedro Bial Gente carioca Gente carioca Gente carioca, hein? Gente carioca, gente carioca Você é uma mulher maravilhosa, cantora Obrigada, Fernando Adorando ver você aí, nas paradas Eu adoro gente carioca, faz cada coisa com a gente Um cidadão extraordinário Que faz rir muito Gente carioca sempre Gente carioca Gente carioca Gente carioca Gente carioca Carioca é isso, você está aqui Gente carioca esteve aqui Se você vem assistir, se não você deixa quando for a Bodas de Ouro Daqui a 50 anos eu volto com ela de novo O que você disser eu faço Gente carioca está sempre presente no que é bom Não é resco, agora é quando chega o meu amor Olha que matéria sensacional Gente carioca com Fernando Resch Gente carioca Carioca não gosta de sinal fechado Gente carioca Gente carioca, não percam também Sou gente carioca E cantadas de repórteres ricos E nós precisamos de gente assim Eterno fã também Vocês vão descobrir comigo? Tudo para me considerar uma carioca, sim Então a fala carioca, não é o sotaque carioca É a fala carioca O sotaque é dos outros O espetáculo vai começar Porque a emoção está no ar Gente carioca, levando o que há de melhor No Rio de Janeiro, até você Teatro, teatro, teatro Não perca hoje a estreia Tandado drama com 50% dos pontos E hoje em dia está na Casa de Cultura, Laura Almeida Que bom que você gostou Um beijo Gente carioca Boa noite, boa tarde, bom dia minha gente Gente carioca no ar, cheio de novidades Nessa praia linda de Ipanema Aqui no Arpoado aos fundos Isso é uma maravilha, não é? E já começando o programa E lembrando sempre As quintas-feiras no canal 26 da NET Bombando Eu e Cida Moraes Por falar em Cida Moraes Ela esteve ali na Casa de Cultura Laura Alvim O espetáculo Stand Up Drama E com esse calor Acontece de tudo aqui na Praia de Ipanema É o pessoal passando e voltando da praia O pessoal indo à praia O pessoal andando de bicicleta Andando de skate O calor acontecendo Inclusive O pessoal que é de Curitiba Divulgando Essa Stand Up Drama Pois é Aliás eu estou vendo Meu Deus Eu estou vendo Alguém divulgando aqui Um espetáculo Stand Up Drama Que aliás Meu Deus Deve adorar esse calor Porque eu já soube Que é de Curitiba Que veio aqui Pegar um calorzinho básico Que está vindo de um lugar Que quase Que faz um calor diferente Faz algum friozinho Um friozinho assim Não tanto quanto diferente Tudo bom querido? Você pode tirar a máscara? E divulgar E mostrar pra gente esse rosto? Oi! Olá, tudo bem? Tudo jóia? Bom, primeiro o seu nome Deixa eu recuperar o fôlego Você está suando? É verdade? Estou um pouquinho aqui dentro Se o calor aqui fora é complicado Aqui dentro é um pouquinho Mais complicado ainda Eu garanto A gente não está querendo te sacanear Mas eu vou te sacanear Realmente você está vestido Com um vestidinho básico também Divulgando o espetáculo Isso É Stand Up Drama Meu nome é Marcos Baô Eu faço a divulgação do pessoal Aqui na rua Na praia Nos bares Onde aglomera a gente Eu estou lá Estou lá Para lá Explica um pouquinho Como é que ia Isso é um projeto Conta pra gente Sobre esse projeto Então Como tem a onda de stand up comedy Que está É uma febre Febre no Brasil Há quase 10 anos Se for ver Uns 8 anos 7 anos pra cá Existem tentativas De pegar esse gênero E transformar Não só stand up Como comédia E olhar o stand up Também de outro jeito Como por exemplo Esse projeto está tentando fazer Que aliás está fazendo muito bem Que é Fazer peças dramáticas No estilo stand up Bom, então vamos conferir Né? E Cida Moraes Hoje invade O stand up Drama Hello Já já com vocês Vamos falar um pouco Sobre esse projeto Peter Quanto tempo você está Com esse projeto? Na verdade A gente teve essa ideia Em julho do ano passado Eu e o Rafael Camargo Que está estreando hoje Ele é diretor artístico Do projeto Autor Ator dos stand ups Que é meio que uma brincadeira Uma provocação Com o lance dos stand up comedies Porque Nem tudo na vida É só risos Né? Então a gente Quis também Pegar esse outro lado E aproveitar Essa estética Né? E que tem muito a ver Com o que a gente tem Trabalhado há 15 anos Já com a nossa companhia Lá de Curitiba Que é uma coisa Do teatro da inação A gente acha que quanto Como num livro A diferença de um livro De um filme Né? No filme já vem a imagem toda Não tem muito o que imaginar No livro a gente imagina Então a gente tenta Fazer o mínimo necessário No palco Pra deixar o público viajar E se identificar Com as imagens Enfim É bem divertido Embora seja drama A gente se diverte muito Uma pergunta Que não me deixa calar Quer dizer que o pessoal De Curitiba invadiu Assim, os cariocas É isso mesmo? Me conta aqui Nesse calor Como é que os Curitibãs Estão se sentindo aqui Nesse calor De 40 graus? Estamos adorando Né? Porque quer férias Melhor que essa Então os artistas Que estão aqui Esse é um projeto Muito importante falar Que não tem nenhuma Lei de incentivo É um projeto Todo patrocinado Pelos próprios artistas Que estão aqui Então é uma É uma ação entre amigos É uma junção de artistas Que estão a fim De falar o que quer Sem depender de lei nenhuma Então é umas férias O pessoal guardou dinheiro O ano inteiro E vem tirar férias Fazendo teatro Para o povo que está aí Curtindo uma praia Nesse final de tarde Poder aproveitar também Quanto tempo em cartaz? Vai ficar até o carnaval São quatro stand-up dramas E um show musical De canções curitibanas Toda feita por compositores curitibanos Então aproveita e chama as pessoas Para assistir Os nossos telespectadores Do Gente Carioca Galera, apareçam Projeto multiprocessador Vai estar acontecendo sempre Sexta, sábado e domingo Tem horário às seis e meia Horário às oito horas Horário às nove e meia São quatro stand-ups Diferentes E um show musical Tem toda a programação aqui Então é só Chegar no Teatro Laura Alvim Ipanema Posto 8 Que você vai se divertir muito Obrigada Obrigado vocês E com certeza Gente Carioca Vem de Rio Acontece hoje Está acontecendo aqui Ipanema Pulsando Pulsando Calor Sol Brilho E com certeza Stand-up drama Está acontecendo De quem é o olhar Que espreita por meus olhos Quando eu penso o que vejo Quem continua vendo Enquanto eu estou pensando É, eu achei bem interessante Achei muito bonito O espetáculo E é uma brincadeira bacana Com stand-up comedy Que tem milhões por aí Stand-up drama Eu achei uma ótima sacada Por que caminho segue Não os meus tristes passos Mas a realidade De eu ter passos Fábila Estrada Drama Bom, esse Hoje, né A gente acaba de ver Um trabalho muito legal De um ator Rafael Que parece que invadiu Aqui de Curitiba Você é de Curitiba também, né? Sou, sou de Curitiba Por sorte já trabalhei Com todas essas pessoas Que estão envolvidas Nesse projeto agora Aqui no porão Do Laura Alvim Rafael Camargo É um dos atores Mais impressionantes Que eu conheço Além disso Um magnífico diretor Eu já tive a chance De trabalhar com ele E é muito legal Esse conceito Do stand-up drama De transformar Esses textos Somente no microfone Sem ser o grandioso Espetáculo Que todo mundo espera Mas que você Fica atento Simplesmente A palavra E a existência E a existência Desse ator Em cena E ele cumpriu Isso super bem E eu fico muito feliz De ver meus curitibanos Aqui Obrigada E a novela Como é que está? Vai casar com ele? Vai viver com Ele é? Indiano não Ele é? Monge tibetano É, está a caminho Vamos ver Torcendo para que fiquem juntos Torcendo pelo amor Sempre Parabéns Obrigada Obrigada A gente carioca Sempre invadindo Com o que é de melhor Uma vez dentro da minha mãe Hoje Enquanto caminho Pela rua da feira Empoeirada Ainda de terra batida Meu passo É um passo triste É bom que a gente vê Rafael se transformou Tanto que eu não reconheci Rafael Você ficou feliz? Não, eu me imaginei Três personagens ali E Ele já mais velho A mãe, o pai, a casa Cinco? Não, já É tanto personagem Que eu pensei que o palco fosse cair É uma viagem dentro da gente Dentro da memória Trazendo as lembranças É bom de fazer E é bom sentir Que as pessoas estão vivas ali Na plateia Vivendo isso tudo junto Mergulho dentro da obra Do Fernando Pessoa Como ele tem vários heterônimos A gente pensou no escritor Num heterônimo Num outro heterônimo E a volta para a casa dele Para tentar Recuperar a criança Que ele tinha perdido Que era o Fernando Menino Então a gente decupou Essa ideia dele adulto Ele já com uma certa idade Meia idade Voltando para a casa dos pais Que já morreram Quando chega lá Ele tem um choque De lembrança De saudade De não ter mais nada Ninguém Nem móveis Nem os objetos Nada mais tinha Então não tinha mais nada Do passado dele Então a criança Que ele tentar Ia querer recuperar Ele não estava conseguindo encontrar Mas ele vai e vai E consegue no final Voltam os dois juntos A criança de novo Consegue aparecer dentro dele Ele volta para a vida dele Mais completa Mais inteira Agora uma pergunta curiosa Você gosta de fazer drama Ou comédia? Eu adoro fazer comédia Eu fiquei aqui no Rio Fazendo uma peça com a Lifontora Chamada Corra que papai vem aí Durante cinco anos E eu amava fazer comédia Só que eu acho mais difícil Fazer comédia É mais fácil A gente emocionar As pessoas Tocar nas pessoas Do que fazer rir Fazer rir Tem uma técnica Muito complicada Mas eu amo fazer rir Adoro comédia Então sucesso E convida as pessoas Tá bom A gente está aqui Na Casa de Cultura Laura Alvim Sexta, sábado e domingo Às 18h30 Com pessoalmente Fernando Até o comecinho de fevereiro Bacana que a gente Se emociona com você Ai que bom Que bom Eu fico feliz Então Tá rolando então É um trabalho muito bonito Ser como ator De conseguir passar Isso tudo pra gente Sem gesto Sem nenhum cenário Né Rafael Peraí Vamos mostrar o cenário Não tem nenhum cenário Vem cá Vamos ali Vamos ali Vamos mostrar O stand-up comedy Também não tem cenário algum E o stand-up drama Também Cenário zero A gente conta Com o talento Do ator Um grande abraço E venham assistir Que vale a pena Bom gente Aqui no coração de Ipanema Laura Alvim Tem que assistir Gente que a Aroca Se preocupa com beleza Saúde Bem-estar E educação Por falar em beleza Você sabe Colecar unhas Postiças De silicone Eu não sei Mas aprendi Querem ver? Esse é meu rio Gente que a Aroca Não esquece da beleza Gente que a Aroca Não esquece De um plus Para melhorar suas unhas É isso mesmo Gente O negócio é colocar Unha postiça Unha siliconizada Unha adesivo Unha adesivo Acho que é isso mesmo Não é Carolina? O que é isso? É unha adesivo? É sim Hoje em dia Nós estamos usando A técnica de adesivo Unha encapsulada Que está muito em alta E eu posso estar fazendo Uma demonstração Para vocês estarem vendo Como é que fica E tem a opção Também da unha postiça Unha de silicone Porcelana É muito demorada A colocação? Não Assim Quando a profissional Começa a adquirir Uma prática O serviço é bem rápido Em torno de uma hora e meia Duas horas no máximo Vamos mostrar então? Vamos Aqui eu vou fazer A remoção do esmalte dela Para estar começando A fazer a técnica Primeiro eu acerto A unha na frente Para deixar a unha redondinha Para receber a tipe Que é Essa tipe É que faz o alongamento Da unha Aí você escolhe O tamanho exato Aqui eu já escolhi A tipe Que é a pontinha Para fazer o alongamento Bem certinho Para não dar o ar Na ponta da tipe Porque senão Essa unha pode dar fungos E soltar com facilidade Aí agora eu vou cortar De acordo com o tamanho Que a cliente quer Que ela deseja Agora eu vou só acertar Essa unha Que eu quero que o aspecto Dela fique bem natural Com a pontinha da lixa Tem que lixar somente Em cima da tipe Para não danificar A unha natural Da cliente Agora com a lixinha polidora Eu vou passar em cima Só para ter certeza Que ficou 100% Natural O formato é o profissional Que dá, né? O formato é o profissional Que dá E também De acordo com A preferência do cliente Tem cliente que gosta Da unha quadrada Tem outros redondinha Mais pontuda Esse aqui é o princípio básico Do alongamento Tem que ficar com esse aspecto natural Agora eu passo o prime Que é para hidratar a unha natural E ajudar a aderir o produto Somente na unha natural Esse aqui é o meu gelzinho, tá? Com o meu pincel Eu pego uma quantidade Que eu vejo que dá Para a minha unha E venho dando uma batidinha de leve Até a ponta Só põe na cabine Para secar nesse momento Que tem que secar o gel Bom, então a unha A unha, ela fica assim pronta, né? E quem quiser botar Com brilho Ainda pode acrescentar isso É verdade? Ainda pode acrescentar o brilho Para fazer uma uncapsulada Até mesmo uma decoração Por cima do próprio gel Ou por baixo Ou por cima do gel Bom, Carolina Você está dando um curso, né? Nós estamos aqui por isso Porque Jeite Carioca é informação Além de aprender a fazer Você está dando um curso Ministrando a pessoas Que queiram aprender essa nova É uma profissão Não deixa de ser Além da manicure É um plus de ser manicure Então, quando é seu curso Pode dar o telefone De contato, tem problema Pode sim Eu só vou passar para a Ariane Que ela pode estar dando As informações corretas do curso, tá? A gente vai ter um workshop Que não vai ser propriamente um curso Para todas as pessoas interessadas Vai ser gratuito No Mercadão de Madureira No dia 14 de janeiro Agora E depois dessas informações Quem tiver maior interesse A gente vai formar turmas, né? Dependendo da necessidade Quem quiser aprender a colocação Quem quiser aprender decoração E aí depois dessa turma A gente faz um filtro Então, a princípio é um workshop Todos são convidados E é gratuito no Mercadão de Madureira É isso aí Gente Carioca dando informação Se você quiser pintar as suas unhas Acrescentar uma unha postiça Vem o Carnaval aí Por que não? Curso gratuito no Mercadão de Madureira Fernando Resch Para o Gente Carioca Esse é meu Rio Supervídeo Locadora Grande acervo de DVDs e Blu-rays Pedidos por telefone com inscrição Entregas em domicílio Todos os dias das 10h às 22h O melhor acervo do Rio Ipanema e Humaitá Pisconde de Pirajá 86 Telefones 2522-0153 2522-6893 2522-0153 2522-6893 Supervídeo Locadora Aqui você é atendido por quem gosta e entende de cinema Esse é meu Rio E ela voltou A nossa colunista especial Cristiane Medina nos traz O somalhê Valmir Pereira Esse é meu Rio Boa noite telespectadores Vocês mais uma vez na sala Com Cristiane Medina Estamos aqui no restaurante Alcaparra No bairro do Flamengo Um dos bairros nobres do Rio de Janeiro Vou entrevistar Valmir Pereira Um dos fomelheiros mais queridinhos E requisitados que saia do Brasil Boa noite Valmir Como está? Tudo bem? Boa noite Cristiane Tudo bem? Vamos falar sobre o brindar Brindar vinho O brindar é uma maneira carinhosa De você fazer o tintim E é um dos cinco sentidos Porque você tem o visual Olfativo e gustativo E faltou o... Então é o tintim Vamos falar agora do champanhe O champanhe é uma uva branca Sim E é constituída da Pinot Noir Pinot Noir Chardonnay Pinot Noir e Pinot Menier É uma uva branca e duas tintas Porque para que o champanhe Tenha longevidade Só a Chardonnay Ela enfraqueceria Então tem que ter duas tintas Para dar longevidade ao champanhe E quais são as taças Que você recomenda Aos telespectadores Teriam em casa Assim em caso de emergência Os melhores copos do mundo São os dos Riedel Eu estive na Áustria Com o Mr. George Riedel E ele falou assim Vamos fazer uma degustação de copos Ele não falou de vinhos Falou de copos? Falou de degustação de copos E fez também uma brincadeira com a gente Que ele tinha um copo de cristal de Borgonha Da linha Sommelier E serviu um grande vinho da Borgonha E a gente degustou Maravilhoso E ele agora passa para o copo de vidro Aí o vinho sumiu Aí depois volta para o copo de cristal O vinho cresceu Vamos falar de suas viagens Você já viajou muito, né Valmir? Eu já viajei quase 40 viagens exterior E como eu vim do Ceará Passei fome no Ceará Andar de jegue Mas aqui eu com a minha pequena habilidade E Deus me abençoou Eu hoje tenho no meu currículo Quase 40 viagens exterior Como o Sommelier Eu sou reconhecido em 45 países Muito bacana Viu um brasileiro Que deu certo Né? A maioria dá, né? Agora eu gostaria de falar sobre O solo O solo chileno E os outros solos também O solo é tudo, né? O terroir é tudo O terroir é quando se fala Não é só o solo E sim os microclimas E a chuva no tempo certo E os nutrientes e tudo E as chuvas também Então o Chile Ele é privilegiado Porque ele tem o Pacífico Tem a cordilheira E tem o deserto Então a praga filoxera Não entrou no Chile E todo mundo Teve filoxera Que foi a praga do século passado Que teve que queimar Todas as vinhas do mundo Agora vamos falar do velho mundo Sobre as rolhas Nos ancestrais Nossos ancestrais Só o velho mundo Produzia vinho Né? Então a rolha Sobrava Que a rolha Só é produzida Na Na Em Portugal Espanha Sardense Senegal Afora disso Até no Brasil Tentaram Já plantar A A A O sombreiro E não deu certo Você chega no Alentejo Você vê o sombreiro Descascado e marcado São nove anos Para recompor Aquela casca Que vai dar a nova rolha Então Já estão agora Com a rolha sintética Porque Para os vinhos ligeiros E guardar As rolhas Maravilhosas As rolhas de cortiças puras Para os grandes vinhos de guarda Como o Tom Rotchil Como o Chateau Margaux Como o Chateau de Quêmeo Como os grandes bunelas O Barolo O Barcavel E por aí Olha O conhecimento é tudo Não é? É uma arte a sua profissão Valmir Não é? Como você se encontrou Na sua profissão? É Foi muito Assim Como Galgando Os degraus da vida Ajudante de cozinha Ajudante de bar Ajudante de gaçom Método de sommelier Cheguei até a ser dono De alguns restaurantes Agora vamos falar De um momento especial Que é um momento de família É Valmir tem um filho Enólogo Vamos falar sobre o seu filho A formação dele no Brasil Em Borgonha É Eu Os meus filhos Meus filhos quando nasceram São quatro Todos eles Eu dou chupeta com vinho E banho com champanhe Eu queria que um fosse Enólogo O outro fosse jogador de futebol Para mim ser empresário O outro ser chefe cozinheiro E o outro que não Não decidiu ainda Então O enólogo Se formou na faculdade federal Do Rio Grande do Sul Lá em Beto Fez Fez ensino médio Na gama filho E eu suando aqui Para pagar a faculdade dele E o outro jornalista Jornalista esportivo As vezes A mãe dele Estava vendo ele No Maracanã Fazendo reportagem E aí me ligava Amor Está vendo Está vendo o Charles aí Eu digo Estou trabalhando Para pagar a faculdade dele Interessante E hoje Ele é um enólogo Enólogo da Miolo Que está no Rio Agora fazendo A parte De supervisão de venda Da empresa Miolo Empresa Miolo Em BH Vitória e Rio de Janeiro Vamos falar sobre Nayagra Vou falar inglês Aqui Eu tenho que falar inglês Ou francês Nayagra Já fica no Canadá O que é bom É muito frio O que é bom para o vinho O vinho Que você falou Ice Ice vine Ice vine Exatamente Agora É a época do ice vine Porque lá está muito frio Então A natureza congela O parreiral ali E como ela é A última colheita E já colheram o vinho E fica aquela Aquela uva Que ela é congelada Naturalmente E eles quebram aquele gelo E são A colheita manual E imediatamente Para fazer a vinificação Para que concentração De aromas E de paladar Não perca A altura A condição do vinho Um trabalho bem artesanal Na verdade Muito artesanal Porque para você fazer Um 200 ml de vinho Custa É Precisa de uma tonelada De uva É um trabalho fantástico O Valmir Ele é sempre Solicitado Pelos profissionais De vinho Pelo seu vasto Conhecimento Nessa área Da enologia Então nos fale Por favor Sobre a ABS Associação Brasileira De Sommelieiros A ABS Fui aqui na Praia do Flamengo Na calçada Do Alcaparra No número 66 Praia do Flamengo E é uma instituição Sem fins lucrativo Na qual São formados Os sommelieiros Amadores Então você tem O curso de tradição Conhecimento e prática De vinho Depois você tem Degustação Depois harmonização Que é o casamento Perfeito da comida Com o vinho E depois tem o curso Para os profissionais Na qual eu dou aula lá Que Para formar Os novos profissionais Os novos talentos Que estão surgindo agora Vamos falar sobre romance A vinha nos remete Aqui A romance também Qual o vinho Que você indicaria Para um casal apaixonado Eu tenho um casal De clientes Amigos E eles Em cada Aniversário de casamento Ele abre Um Romandê Conti Em qualquer parte do mundo E eu vendi Dois Romandê Conti Para eles Um vinho De 13.800 A garrafa E Uma vez ele foi Ele falou comigo Que ele estava No La Serre Em Paris Que ele tem Um trabalho Que eles Abre o teto Quando está nevando Neva na sua mesa Se está Caindo É Granito Cai na sua mesa Granizo E ele falou Que chegou lá No aniversário de casamento E pediu Ao sommelier Uma carta de vinho E Aquele romantismo Todo Ele Ele escolheu O Romandê Conti Vamos dizer Que fosse 45 mil reais A garrafa E aí o sommelier Deu três passos A frente E voltou Mostrou o preço Para ele E ele educadamente É Falou que era Aquele vinho Como a mesa Era uma mesa No local Apertadinho E tal Aí já veio O mestre Trocou ele de mesa E Uma mesa Mais De pista Como se diz E Ele ficou E ele ficou lá Namorando No maior Amor E tal E lá Mais ou menos Mais tarde Acabou o vinho E ele chamou O sommelier E pediu Mais uma garrafa Aí veio Veio o gerente Do restaurante Já trocou As toalhas Toda a homenagem Toalha de linho Talé de prata Porcelana Não sei o que E Aí Depois eu fui Lacerre Só para ver A história Do cliente Está doendo o bolso Até agora Vamos falar Sobre o seu livro Do Jeremun Alcaviar Esse título Veio de onde? De que inspiração? Você estava tomando vinho Na hora Quando veio essa inspiração? Porque o título É sui generis É um título sui generis? É Sempre a inspiração Vem do vinho Você falou que tem Um ghostwriter também Eu tenho um ghostwriter Que é o Claudio Aragão Que é cearense Lá de Santa Quitéria Eu sou de Cariré E ele Eu Quando eu conversei com ele Sobre o livro Ele é um fã Super bacana Aí começou A colher informações Revistas Jornais E Programa do Fantástico Meu Outros programas Sem censura E tal E jornais A manchete Quando A manchete aconteceu Virou manchete Ganhei uma página Né Inteira Tem lá em casa Minha mulher fica danada Porque eu vou Botando nos 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 quadrinhos assim Vou colando na parede Né E Aí ele falou assim Olha Vai ser uma ótima ideia De escrever esse livro Aí do girimum caviar Porque girimum eu comia no Ceará Quando eu passava fome Quando tinha também Né Você já passou fome na sua vida? Passei fome no Ceará Que não tinha água A minha terra é muito seca Não tinha água Não tinha luz elétrica Minha mãe carregava Lata d'água na cabeça Três quilômetros Pra fazer um mingau De farinha com água Sem rapadura Porque a rapadura é doça Né Sem rapadura Devia ser duro As vezes nem rapadura Eu tinha pra doçar o mingau Eu tinha dois anos de idade Ela me falou isso A minha mãe Tá com cinquenta Tá com setenta e nove anos Meu pai já faleceu Tá no céu Então Então no girimum Eu comia girimum E o que tivesse, né Então Aí Quando a gente foi Foi chovendo Foi melhorando Meu pai plantando roça Coisa e tal Que eu vim pro Rio Que entrei na onda do vinho Depois eu fui Ao mesão de caviar em Paris Degustar o caviar beluga Molossol Com champanhe tetangê Então já Convite de empresário Na área de eno gastronomia Então o livro Vai ser do girimum caviar Que o livro tá no forno E meu ghostwriter Que é um cearese Estamos arrumando lá Vai ser um sucesso, né Indubitavelmente um sucesso Vamos falar sobre A garrafa, né Que é a principal estrela Ela que contém o vinho Então Qual é a história Da garrafa E da Rúlia É A garrafa é importante Porque Ela vem do Uruguai Nossas garrafas No Brasil Porque Nossa garrafa indústria É mais cara do que no Uruguai E todos os rótulos Inclusive o motor Hot Shield Cada ano Ele tem Um Um design diferente Porque é um artista Plástico Muito famoso Que desenha Aqueles rótulos Pra cada ano A rolha É super importante Como eu já falei Que é uma rolha De 5 centímetros Para que o vinho Venha Que o vinho Como um ser vivo Se você traçar Um gráfico Ele nasce Cresce e mói Ele tem que ser tratado Como tal Numa adega Climatizado Deitadinho E no escurinho E tal Então sempre que o garçom For abrir uma garrafa Para o cliente Tem que apresentar O cliente E nunca E sempre abrir Com um rótulo De frente Para o cliente E nunca rasgar Aquela cápsula Porque aquilo foi um artista Plástico que desenhou Tanto o rótulo Quanto a cápsula Então é muito importante A garrafa É uma Ficar De frente Para o cliente Para nós encerrarmos Esse programa Eu gostaria Que você falasse Para os nossos Telespectadores Qual é a tendência Dos vinhos Aqui no Brasil O Brasil está crescendo Muito Os espumantes Já são os campeões Estão melhores Do que os espumantes Francês E porque Os espumantes Os pró-seco Estão melhores Estão melhores Do que as cavas Espanholas Então nós Os espumantes Estão em primeiro lugar Então o cliente Quando quer dar Uma festa em casa Com espumante Eu digo Com pró-seco Não, dá com espumante O brasileiro Inclusive Alguns vinhos Ainda tem Um certo tempo Para uma caminhada Está melhorando Bastante também Você tem já Uns bons cabernet Sauvignon Você tem bons Merlot Eu acho que são As duas castas As uvas Que estão se adaptando Melhor ao solo Brasileiro Justamente por causa Dessa diferença De temperatura Essa diferença De microclima E tal Que é muito bom Essa acidez do solo Que é muito boa Para os espumantes Estão dando banho Muito interessante Agora vamos chegar Por um precioso tempo E essa entrevista Eu acho que Vai abrir a cabeça Assim de Abrir a cabeça De muitos brasileiros Eu tenho certeza Um beijo para você Tudo de bom E chegamos ao final De um tema Tão auspicioso Tão gostoso De falar E na próxima vez Na sala Com Cristiane Medina Um beijo para todos Um beijo de Cris Tchau Tchau Sem eles não podemos viver Eu estou falando Dos nossos Comerciais Vamos que vamos Esse é meu rio De Vila Isabel Niterói Madureira Esse é meu rio Do Império Portela Salgueira e Mangueira Esse é meu rio Supervideoprodutora Equipe altamente especializada Equipamentos de última geração Guarde suas lembranças Para sempre Gravações de eventos Programas de reportagem Recuperação de áudio E fitas de vídeo Morfadas E danificadas com o tempo Qualidade profissional 22671634 22476017 Supervideoprodutora Grande acervo De DVDs e Blu-rays Pedidos por telefone Com inscrição Entregas em domicílio Todos os dias Das 10 às 22 horas O melhor acervo do Rio Ipanema Eumaitá Visconde de Pirajá 86 Telefones 2522 0153 2522 6893 2522 0153 2522 6893 Supervideoprodutora Aqui você é atendido Por quem gosta E entende de cinema Esse é meu rio De Vila Isabel Niterói Madureira Esse é meu rio Ela é suave Ela é uma eterna cantora Ela é jovem guarda Eu estou falando da minha amiga Rosemary Esse é meu rio Rosemary, minha colega de promesses, promesses De muitos anos Promessas Vitor Berbara Maravilhoso Jardel Filho Rosemary Aí começou a nossa amizade Muitos anos Você é uma estrela de musicais Você é Abelardo Barbosa Todo que tem direito A música popular brasileira Você também É uma mulher que Sabe o que é a música Nasceu com você E até hoje cantando Porque isso é difícil Né Rosemary É verdade Mas você sabe o que acontece Eu acho que tudo que aquilo Que a gente faz Com paixão Né É O resultado é diferente Eu sempre amei o palco Eu acho que quem Quem vai pro palco Tem condições de enfrentar Uma carreira Eu acho que é o palco Que tira a tua virgindade É o palco E eu sou uma artista Que foi feita no palco Na televisão E amo realmente Cantar, dançar Representar Agora mesmo estou sendo convidada Pra ano que vem Fazer uma peça musical Em São Paulo Estou vendo aí com a minha agenda Como é Se vai dar Ou não pra fazer Mas enfim Gravei um CD DVD Rosemary Mulheres da Mangueira Em que eu falo Da minha escola Querida Minha estação primeira De Mangueira Que eu amo Canto Cartola Nelson Cavaquinho Paulinho da Viola Tão Jobim Carlos Cola Que eu vi até por aqui Ainda agora Tanta gente bacana Oi amada Enfim Tem um detalhe também Eu estou vindo na direção Do Sindicato dos Artísticos Jorge Cotinho Você é uma batalhadora Pelo plano de saúde Ou pelo plano Pelo plano do Cultura Preve Exatamente Isso está indo mesmo? Está indo para frente? Isso aí é o seguinte Foi uma ideia Que eu tive de juntarmos Todas as culturas do país Numa só Previdência E foi aí que eu fui buscar Em Brasília Com o presidente Lula Com Gilberto Gil Com Antônio Grassi Para que esse projeto Pudesse acontecer E ele aconteceu Ele está em vigor Quem administra o nosso dinheiro Porque se tornou um fundo Entendeu? De todos os meses A gente colocar Um dinheiro lá Para que a gente Possa ter no futuro Alguma coisa Porque muita gente Não paga o INSS Então não tem nada Então fica complicado Então o governo Fez um exclusivo Para a gente O Ministério da Cultura O Ministério Do Trabalho E o INSS Que no caso É o Ministério Da Previdência Então eles trabalharam E chegaram à conclusão Que era o melhor caminho Era a classe T Da cultura Um fundo Porque se a gente Levasse isso Para o Congresso Nacional Ia demorar 20 anos E não ia passar Entendeu? Você é uma batalhadora Tem um telefone de contrato De empresário Pode dar Nós temos muita audiência Nós estamos sempre de madrugada Na net Então pode dar o seu telefone Não, eu vou dar Um telefone de contato Eu vou dar Olha O Da internet O e-mail da minha empresária Que é a Fátima França Que se chama Fatima ponto Ponto mesmo Por extenso É Arroba Gmail ponto com Bom, para terminar Vou beijar o pé Dessa estrela Vou beijar os pés Dessa estrela Uhul Pronto Minha amiga Estrelíssima Beijão Que saudades Essa é uma mulher maravilhosa Cantora Boa colega Isso é importante Obrigada Obrigada Adorando ver você aí Obrigada Nas paradas Tchau Bom, eu sou o Diogo Nogueira E eu também sou gente carioca Um beijo Nós somos os Demônios da Garoa Eu assisto gente carioca É isso aí Eu sou Adelaide Quioso E gosto e assisto gente carioca Gente carioca vale ouro Meu nome é Ricardo Blat E eu assisto gente carioca Eu assisto gente carioca Gente carioca sempre Aliás, adoro ser carioca Eu sou Camila Mota Atriz E sou gente carioca Oi galera Eu sou Cláudio Alente Sou gente carioca Eu sou Marcelo Novaes Eu assisto gente carioca E convido vocês a assistir Eu sou Sérgio da Costa Silva Dirijo o projeto Música no Museu Assisto gente carioca Ao programa espetacular de vocês Que cada dia aumenta mais a audiência Já tem uma audiência altíssima E consegue cada dia aumentar mais Eu sou Adriana Rabelo Eu assisto gente carioca Eu sou Yael Coen E estou ligada no programa gente carioca Eu sou Tereza Maio E assisto sempre gente carioca Esse é meu rio E o teatro imperando no programa gente carioca Esse espetáculo foi levado há muitos anos atrás Do autor Rabílio Fernandes Por falta de roupa nova Passeio Fernavelha Da eterna Enriqueta Brieba E agora a nova versão Lá da Barra da Tijuca Música Uma comédia muito engraçada Por falta de roupa nova Passeio Fernavelha Ah não Vocês tem que assistir Com certeza Hoje aqui no Barra de Coenhar Um presente pra mim Bom, uma peça escrita Ó, ó, ó Que foi atualizada O roteiro dela Foi, parece que foi reescrita E atualizada pros tempos Agora de 2014 Olha quanto tempo Não sei bem quando ela foi escrita O Abílio Fernandes que escreveu Hoje tá com um grande elenco Não saberia dizer o nome de todos Que eu vou cometer alguns erros Alguma gafe Mas daqui a pouco cada um vai se apresentar E Essa velha que tanto se fala, né Foi motivo assim De um sucesso tremendo E essa Velhinha simpática Que Já foi Alvo, né Tiraram a velha Botaram a velha E a velha voltou Essa velha Deliciosa Que a gente vai Nessa comédia Vai se divertir muito E ela vai contar pra gente Como é que surgiu Essa oportunidade pra você Hoje tá aqui No lugar de Enriqueta Briana É que Eu estou fazendo um trabalho Com o Bem-vindo Sequeira Né E E lá E ele fazendo um ensaio Aqui E o E o elenco Estava sem a velha Estavam Aí queriam colocar A sogra como velha Aí o elenco Falou Não, como? A sogra Condena É contra O O Genro Como é que ela será O caso do Genro, né Não pode, né Então Vamos Quem 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 Será Quem será E na época Quem dirigia a peça Era Paulo Afonso de Lima E me parece que O Bem-vindo Confabulando com Paulo Afonso Você conhece Yara Brasão? Lógico Lógico que eu conheço Vamos chamar Yara Brasão Pra fazer a velha? Não? Ótimo, ótimo Eu sei que entre Paulo Afonso de Lima E Bem-vindo Siqueira Me chamaram Pra fazer a velha E estou aqui Como Dona Filó Selma Lopes É árduo ser sogra Me fala Olha Eu sou uma boa sogra Para o meu Genro Agora Para o Tunico Eu sou uma peste Ô meu Deus Me fala E o Tunico Quem é o Tunico Nessa trama toda? O Ben-vindo Siqueira É um Genro Um amor É um amor de Genro Peraí, peraí Vamos entender Peraí É uma peste Você é uma peste Como sogra Eu sou uma peste Pra ele Agora ele é bom Pra mim O que que essa sogra Pronta pra ele? Conta pra gente Várias coisas Ele chama Ele vai caçar Traz um jacaré Pra ela Diz que olhou o pântano Que viu os olhinhos Do jacaré Lembrou dela Essas coisas assim Esse tipo de coisa Me leva até a varanda Ameaça Joga ou não joga Mete medo nela E por aí vai Ô meu Deus Olha Eu ouvi falar Que é realmente Se a comédia Tá dando o que falar É Que tá muito engraçado Que o elenco Tá assim Numa sintonia Fantástica Animadíssimo Animadíssimo É uma peça gostosa Leve Peça de costumes Interessante Pô, mamãe Viva, mamãe Viva, viva, viva Viva Tu tem que fazer um reenforçado Mesmo, hein Você não sabia não Que ela é diabética Cardíaca Que não pode ficar Fazendo essas coisas Não, não Jardim pela casa E jardim, Tonico Essa porcarina Sacada de jardim Pra casa Eu tenho muita saudade Ah, seu rostro 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 Mostra Eu vi você É Viu Olha o meu rostro Vai com a pibia Só minha brava Da senhora Aqui que é você Eu vi Porque ele é brava de mim Cheio de carrapato Ah Mostra, mostra, mostra A Rona Me conta Você é o neto Me fala Exatamente Nessa família Nessa família maluca Essa família é muito louca Do Meia Onde o personagem do Zé Antônio É um menino meio afeminado E eles se encontram com uma Ele tem a Ele conhece a Carolina Que é a personagem da Márcia A Márcia Que é uma gata Uma gata Eu acho que mesmo assim Ele ainda fica meio assim Mas a família Que é a que ele deu o golpe Então eles se encontram E no final Dá tudo No final Venham ver Venham ver a peça Que é um barato E estar aqui com esse elenco maravilhoso É um prazer Estar dividindo o palco com o mestre Bem-vindo se queira É uma aula todo dia De vida E de palco Então pra mim é um privilégio Estar aqui com essa turma maravilhosa Zé Antônio Vamos nos casar Casar Me fala Carol Você chegou de Brasília? Cheguei Cheguei de Brasília Pra casar com o Zé Antônio E apaixonada por ele Sem motivo Sem porquê Simplesmente amor à primeira vista E aí é um casamento meio que forjado Combinado E aí a gente casa Só que meu pai Que é ministro Riqui Abafa Abafa Não conta Abafa 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 Querem assistir? É isso Vem saber o final assistindo Então Vem porque a gente sempre Acontece com vocês Gente carioca acontecendo no Rio de Janeiro Vem com a gente Vem Caciasca Caciasca Que lindo que você é Caciasca Você é rapidinho Chegou tão rápido Ai, então Vamos lá Os quatro de mil Bate Ai, que bom E você é tão chique Tudo bem Só que é amazonado Os amores Oh, que satisca Você rouba Seu amigo Seja vizinho Também Muito prazer Prazer É todo meu Que prazer Eu morro Tá É verdade Agora mesmo Eu tô Batindo esse pé Nica, nessa trama toda Me conta Quem é você? Eu sou a Cacilda Cacilda é esposa do Tunico Mãe do Zé Antônio Filha da Marieta E futura sogra Da Da Márcia Que é a noiva do Zé Antônio A Cacilda Ela é bem autoritária Brigona Com o marido Com o filho não Com o filho ela é um bibelô O filho é muito bem tratado Muito lindinho Fofinho E o fofinho E o neném da mamãe E a Nora Ela puxa bem o saco Porque a Nora Tem grana E ela acha a Nora chique Só porque veio de Brasília Fica imitando a Nora Querendo ficar igual É mais ou menos isso Agora a Cacilda tem o seguinte Ela Pra fazer Aumentar um pouquinho A renda familiar Que é um problema sério No Brasil Ela faz assim Um digamos Uns programinhas Extracurriculares E volta sempre Com a aposentadoria Que ela foi buscar no banco Ela volta com a aposentadoria Aqui dentro do Sutiã Sabe Abafa Bom O restante Vocês só Vindo assistir o espetáculo Né gente Não E não deixem de vir Teatro dos grandes atores Na Barra da Tijuca Por falta de roupa nova Passei o ferro na velha Pois é Vamos assistir Gente carioca Sempre chegando Pra você Com o que é de melhor No Rio de Janeiro A gente está no Teatro dos grandes atores De quinta A sábado Às nove horas da noite E domingo Às oito e meia Vem Que está imperdível O maior sucesso Do teatro brasileiro Está de volta Bem-vindo Siqueira O Serato Niko Os dois Tô Niko e Bem-Vindos São muito parecidos Todos eles são brincalhões Bem-humorados Todos os dois gostam Do ócio criativo Bem Esse espetáculo Essa comédia Que aliás É super divertida Adorei Parabéns pelo trabalho Essa recriação Porque essa pessoa Tem quantos anos? Tem 25 anos Eu estou voltando com ela Nas bodas de prata dela Se você Vem assistir Se não Você deixa Quando for a bodas de ouro Daqui a 50 anos Eu volto com ela de novo E aí você pode ver Nas bodas de ouro também É Eu acho que quando Foi feita A Enriqueta Abrie Eu acho que ela Participou Não foi isso? Ela já faleceu A Abrie Binha Era uma gracinha Era ótimo Trabalhar com ela Carregá-la no colo Gostava muito Trabalhar com ela A Selma é outro exemplo Selma Lopes Que está viva Maravilhosa 85 anos Brincando em cena Feliz Um exemplo Disciplina De atriz De colega De tudo Música Esse texto está bem adaptado Para os dias de hoje Não está? Ou eu estou equivocado? Não, não Nós adaptamos Nós fizemos uma atualização Cortamos uma hora de espetáculo Tinha muita gordura Você vê Diz que a gente tem de fazer dieta O texto tinha gordura Era muita gordura Que não tinha necessidade A gente limpou No meu tempo O que a gente fazia Levava duas horas e vinte Duas horas e meia Hoje a gente faz Uma hora e dez Uma hora e quinze Então a gente enxugou bastante Atualizou Está desse jeito Bom, bem-vindo Então só me resta Convidar as pessoas Já me vem Teatro dos Grandes Atores Aqui na Barra da Tijuca Rio de Janeiro Você que está ligado No Gente Carioca Eu assisto Assisto sempre Às vezes rodo, rodo, rodo Zapeio Paro no Gente Carioca Ligado lá com vocês Me assistindo Grandes Atores De quinta a domingo Quinta a sábado Nove horas da noite Domingo, oito e meia da noite Vem rir com a gente Vem Você merece? Não Merece Não Merece Não Porra, estou dizendo Que ela merece financiar Que ela está A bela diz Que não merece Que é um tirinho A senhora é com o senhor Não, sou tia Bete Chega, chega, chega Esse é meu rio Superfígio Locadora Grande acervo De DVDs e Blu-rays Pedidos por telefone Com inscrição Entregas em domicílio Todos os dias Das 10h às 22h O melhor acervo do Rio Ipanema Em Humaitá Visconde de Pirajá 86 Telefones 2522 0153 2522 6893 2522 0153 2522 6893 Superfígio Locadora Aqui você é atendido por quem gosta e entende de cinema Esse é meu rio Ele passou pelo nosso programa bem ampassant Mas ele marca bastante Ele é um dos pânicos Não é das paniquetes, não Ele é um dos pânicos mais engraçados Nosso colega Christian Pior Christian, você faz um personagem Que você é um ator Eu estou sabendo disso Que eu também sou ator Nós também entrevistamos Como é que é entrevistar e atuar Você sente uma diferença? Quando você está atuando Você está no palco Você tem um feedback mais rápido Porque eu faço stand-up Ou shows de humor Então a plateia Ri ou não ri Você sabe o que funciona Quando você está entrevistando E soltando uma piada Você tem uma vaga ideia Do que pode funcionar Ou não Você não tem um feedback imediato Porque PV você é editado E às vezes não entra aquela pedra Que você tanto gostou Então tem essa diferença maior Eu acho que Quando você está atuando Tipo, é teatro Você sente mais o calor E quando você está fazendo TV Você tem uma imaginação De que talvez Você possa estar atingindo alguém O ritmo do pânico O trabalho do pânico Dá tempo de você fazer teatro? Dá Mas é agonia e êxtase Porque você acaba não tendo Nenhum dia livre da semana Sabada de segunda Segunda É assim É uma vida de quem É com salário de cafetina Você está morando em São Paulo É claro Agora Apartamento próprio Que bom Mármore e tudo E no Rio Quem perguntou? E no Rio No Copacabana Palace? Não, no Rio eu fico num hotel Perto da sauna Que é legal Bom Casado solteiro Mais solto que galinha Quando foge de Pai de Santo No dia de Macumba Do pânico pra cá O que mudou muito na sua vida? Apartamento próprio Muita Europa Muito inimigo com inveja Roupas de grife Cuecas maravilhosas Vida sexual incrível Plano de saúde Previdência privada Cabelos mais cacheados e lisos Perfumes importados E cantadas de repórteres ricos Christian O rico não é verdade Meu diretor tá aí Quero aumento aí Aproveitar Christian é o seguinte Você Com o pânico Mudou totalmente a sua vida É claro Agora Rua Você sai na rua normalmente? Claro Como é que eu pego Taxista A gente ir no ponto de ônibus Eu só gosto de sair com o pobre Pobre tem mais fome Faz mais gostoso Põe a boca em tudo Ando a pé Toda rua Augusto Onde eu moro E as crianças te adoram, né? Ah não Porque eu não sou bozo Mas eu gosto das crianças Porque sabe por quê? Você vai animar Festa de criança A mãe paga bem Aí eu gosto das crianças Eu entendo Eu entendo Bom Obrigado Você tá trabalhando Eu também Imagina Obrigado Gente carioca Você já é gente carioca Eu adoro gente carioca Faz cada coisa com a gente Esse é meu rio De Vila Isabel Niterói Madureira Esse é meu rio E assim chegamos ao final Que pena Semana que vem tem mais Sempre às quintas-feiras No canal 26 da NET A meia-noite E outros horários mais cedo Domingo 15 horas Chega rápido da praia E vem assistir a gente Almoça depois Pois é Vamos deixar vocês Com esse conjunto Essa banda que toca Há muitos anos E enfeita Rio e São Paulo Os Demônios da Garoa Cidade maravilhosa Demônios da Garoa É com vocês E até semana que vem Cidade maravilhosa Coração do meu Brasil Cidade maravilhosa Chega de cantos rios Cidade maravilhosa Cidade maravilhosa Coração do meu Brasil Salve Rio de Janeiro Rio para a Brasil Muito bom Super Vídeo Produtora Equipe altamente especializada Equipamentos de última geração Guarde suas lembranças para sempre Gravações de eventos, programas e reportagens Recuperação de áudio e fitas de vídeo Morfadas e danificadas com o tempo Qualidade profissional 2267-1634 2247-6017 Super Vídeo Produtora Grande acervo de DVDs e Blu-rays Pedidos por telefone com inscrição Entregas em domicílio Todos os dias das 10h às 22h O melhor acervo do Rio Ipanema e Humaitá Visconde de Pirajá 86 Telefones 2522-0153 2522-6893 2522-0153 2522-6893 Super Vídeo Produtora Aqui você é atendido por quem gosta e entende de cinema E atendido por quem gosta e entende de cinema E atendido por quem gosta e entende de cinema E atendido por quem gosta e entende de cinema